One Piece está em um novo arco e claro, eu não poderia deixar de trazer alguns desenhos para vocês, alguns tutoriais E vamos lá, para esse novo arco, o primeiro tutorial que eu estou trazendo é o do Zoro, meu personagem favorito do One Piece Comenta aí qual o seu personagem favorito do anime, tá? E olha só, a gente vai fazer esse desenho e essa coloração aqui Lembrando que a coloração eu costumo deixar aí no primeiro comentário fixado, tá? Aí nós vamos fazer todos esses detalhes, vou ensinar tudo aqui certinho para você O desenho não está difícil, tá? Está super simples de fazer, pode ter certeza Até a coloração também vai ser super simples, então cara, deixa o gostei aí, certo? E sem muitas delongas, vamos lá desenhar logo o Zorão, né véi? Está muito massa, vamos lá Está vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo o seu famoso do One? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa Link na bio ou na descrição Vamos lá moçada, desenhar aqui o nosso Zorão É o seguinte galera, o desenho está simples, está basicão, bora fazer, hein? Vamos começar aqui numa folha A5 e eu estou fazendo um grande círculo aqui nela, está vendo? Na parte de cima e no meio, tá? Esse círculo aqui vai ser para fazer a cabeça dele e ele tem cerca de 5 centímetros 5,2, tá? Vamos colocar assim, 5,2 centímetros Com 5 dá para fazer tranquilo Beleza, aqui é onde a gente vai definir o rosto do Zoro O Zoro ele está de perfil, né? Ele está de costas e o rosto dele está de perfil Então eu vou fazer meio que uma máscara aqui para representar mais ou menos o estilo da base do rosto aqui do Zoro, tá? Lembrando que qualquer coisa pode ser alterada, por isso que eu desenho ele bem de leve também, certo? Então veja só, eu fecho como se fosse uma máscara mesmo nessa parte da frente Agora aqui nessa basezinha eu vou fazer, na parte do pescoço no caso, né? Vou fazer o... aqui agora na base do queixo eu vou fazer o traço do pescoço E também vou fazer o traço do pescoço lá atrás, tá? Vamos aproveitar que a gente já está fazendo isso aqui e vamos deixar logo todo o esboço, o manequim do Zoro pronto, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fechar essa base do pescoço e vou trazer aqui nessa primeira lateral a base do ombro dele, tá? Veja que eu não estou me preocupando muito, eu estou só levando para dar uma proporção mesmo Já que não tem tantos detalhes, no caso os detalhes mesmo serão na parte que a gente for fazer a roupa e as outras coisas Veja que eu estou só meio que demarcando o espaço, né? Digamos assim Na outra lateral eu já vou fazer a divisa onde vai ser o braço, né? Porque vai ter uma costura ali e outros detalhes, certo? Então veja só como ficou Eu vou aproveitar, vou apagar um pouquinho aqui com uma borracha chamada Limpa Tipos Então vou passar ela aqui por cima E agora podemos começar os detalhes do rosto do Zoro, tá? Para fazer o detalhe do rosto dele é o seguinte, ó Vou passar um traço aqui, ó, mais ou menos na metade aqui onde seria a base do nariz, tá? A base não, né? Na parte do olho mesmo, certo? E aí eu faço ele um pouquinho curvado Começando dele aqui, nós já vamos definir a base da testa, ó Veja que eu já vou fazendo a primeira curva para representar a testa Depois eu desço a segunda base aqui que vai ser o nariz, cara E o nariz ele tem, ó, um espaço um pouquinho para frente, tá? Porque lembrando, eu fiz como se fosse uma máscara Mas a gente vai ter que trabalhar agora todas as curvas do personagem, né? Então fiz a base do nariz Veja que eu não desci tanto o nariz dele, tá? E aqui na lateral, depois do nariz, a gente vai fazer a base da boca Ele tá com aquela boca abertona Como se ele estivesse reclamando de alguma coisa, tá? Ou achando alguma coisa estranha, né? Então ele tá, assim, com essa expressão meio reclamativa, tá? E aí eu vou desenhar essa base de baixo dela um pouquinho curvada Então, ó, o lábio dele embaixo vai estar um pouco curvado E aí eu vou fazer a base do lábio, né? Vou fazer ele todo onduladinho também Depois eu defino o queixo, o maxilar, tá? Então eu vou subindo, ó Veja que a máscara que a gente fez, ela serviu para a gente poder fazer o rosto Mas olha só, o queixo já ficou abaixo da máscara, tá? Então vocês têm que prestar atenção nesses detalhes Tudo aqui é só para dar uma proporção ao desenho Mas os detalhes do desenho é que vai deixar ele mais definido Aí eu faço o detalhe do dente na base de cima e na base de baixo também Junto com a parte da língua E também para finalizar a boca A lateral da boca ali, né? Para ficar meio por trás, assim, do desenho Ali na frente da língua, né? Beleza, fizemos isso Agora podemos fazer um detalhe do nariz, né? Que é aquela pontinha da narina E o olho dele, cara O olho dele vai estar fechado, claro, né? Porque aquele olho tem o corte Então é só fazer, tipo, essa curvinha Deixa um pouco grosso já o traço do olho E depois eu vou definir a sobrancelha, né? Um traço expressivo aqui na parte da testa na frente E a sobrancelha na base de cima A sobrancelha é meio rangida mesmo, né? Fazendo esse formato tipo um S grandão E aí a gente pode fazer logo após o corte do olho do Zoro Veja que o corte eu não faço um traço reto, né? Porque o olho não é reto, né, cara? Tem toda a curva do rosto dele também Então veja só que eu vou fazendo meio que ondulado Para formar o detalhe do corte E aí eu coloco alguns detalhes no olho, né? Para representar a pálpebra dele E um detalhezinho embaixo também Ok, tendo isso aí É basicamente o rosto do Zoro pronto, né? Então nós vamos fazer agora a base do cabelo dele, tá? E aí para fazer o cabelo Eu vou começar com a costeleta Essa costeleta dele vai estar na altura do nariz Se você olhar certinho Ela está na altura do nariz, certo? E aí eu vou fazer a divisa ali, ó A curvinha do cabelo Tem uma divisazinha ali no canto Tá vendo, ó? Já perto da parte da sobrancelha E lá em cima vai ter tipo duas franjinhas Duas mexinhas, né? Pequenas, certo? E aí a gente fecha toda essa base do rosto do Zoro Aqui atrás nós podemos desenhar a orelha A orelha dele vai dessa parte da altura do olho, né? Até a parte de baixo ali No caso até praticamente a metade da boca, tá? Como ele está com a boca aberta A cabeça um pouco levantada A orelha vai estar nessa posição assim Então aí ela já fica um pouco abaixo do traço do nariz E aí eu coloco os detalhes de dentro dela E também os três brincos, né? Aqueles brincos lá que ele usa sempre Agora podemos fazer essa base de trás aqui Do cabelo, tá? No caso aí eu vou demarcando essas partezinhas de trás Vou deixar uma demarcaçãozinha bacana aqui E veja só Eu cresci um pouco o traço do pescoço Porque eu já percebi que ia ter que desenhar ele um pouco mais grosso E pra fazer o cabelo dele Eu faço uma grande demarcação, cara Depois que eu faço essa demarcação Aí eu vou colocando mecha por mecha Veja, eu começo lá em cima Depois volto aqui pra baixo E assim eu vou trabalhando todas essas mechinhas Assim a gente vai ter uma ideia melhor De como desenhar o cabelo, né? Já que a gente tem a altura dele E as mechas dele também não são tão longas, né? Como são curtinhas Fica muito mais fácil A gente fazer esse aspecto no desenho, tá? Então assim eu vou finalizar toda essa base do cabelo Eu vou finalizar toda essa base do cabelo E aí Agora eu vou finalizar toda essa base do cabelo E aí Agora que podemos começar a vestir o personagem, né? Vamos começar com a base de roupa preta que ele tem Ele também usa uma jaqueta, mas a jaqueta a gente faz depois, tá? Agora nós vamos pra parte mais difícil Pra mim foi a mais difícil, cara, porque é bem chatinho de fazer, velho A parte das espadas, certo? Pra fazer as espadas eu vou fazer aqui três grandes demarcações Que vai ficar um pouco abaixo do nariz do Zoro, tá vendo? E uma vai ficar um pouco abaixo da outra, tá vendo? Cada traço eu tô fazendo um pouco abaixo do outro Até na questão da altura, né? A gente vê certinho que ele tá bem abaixo do outro, tá? Cada um deles vai representar um cabo da espada, né? Uma parte da espada, certo? Então vamos aqui, ó, começar com a primeira espada Galera, é o seguinte Essa aqui, quando eu tô fazendo esse desenho Depois eu percebo que o cabo ficou fino Então eu vou só dar uma engrossada no cabo da espada depois Mas vocês vão ver certinho também, né? Eu alargando um pouco mais E aí vocês vão poder fazer Ou você já faz um pouco mais largo Veja como eu tô fazendo E é só fazer um pouco mais largo depois Então eu começo com essa base de cima aqui, né? Nessa ponta do cabo dele aqui Demarcando Fica tipo um chapéuzinho, né? Na base da espada, tá? Depois eu vou descer o traço Até onde vai a divisa ali da espada, certo? Que tem aquela parte que divide entre o cabo, né? E a lâmina, certo? Então aí eu vou fazer esse detalhe lá embaixo E aí, antes de continuar Eu vou fazer a segunda espada dele aqui Essa segunda, já a partir do final do cabo Já é diferente, ó Ela já vai ser um pouquinho Não tem essas curvas embaixo Mas tem tipo um desenho de uma florzinha Digamos assim, né? Um estilo florzinha E ela tem ondulações Três ondulações aqui Como se fossem três anéis E aí eu vou descer também Ela até a base do cabo da espada também, ó E aí eu deixo já demarcado Foi nesse momento aqui, né? Que eu já dei uma olhada assim Eu disse, cara Eu acho que esses cabos aqui Eles estão finos, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a base Dessa espada aqui do centro primeiro, tá? Então a gente vai fazer Três formas circulares lá embaixo Depois a gente engrossa um pouco mais o cabo dela E essas formas circulares A gente vai ter que dar um efeito Meio que 3D nela, tá? Então vou fazer uma outra curva embaixo E vou ligar, né? Com esses círculos que eu fiz aqui, ó Já dá um aspecto mais legal no desenho Por dentro eu vou adicionar outros círculos também Já pra deixar um destaque bacana Certo? Veja só como vai ficando massa E coloca, tipo, mais um último círculo por dentro também Aqui tá os detalhes todinhos Na Line Art eu ainda vou dar uma leve ajustada nesse desenho, tá? Já a espada branca dele aqui A gente vai fazer a base redonda dela aqui, né? Que ele tem essa parte dessa base redonda E aqui nessa base a gente vai fazer, né? Primeiro, né? Um círculo acompanhando o estilo da posição da espada, tá? Veja que eu faço círculo Aí eu faço um outro pra acompanhar a largura agora dessa base E vou fazer a parte de deixar ela no estilo 3D Que aí eu vou fazer o tracinho e outra curva embaixo Assim eu consigo deixar Agora nessa parte aqui Veja como esse cabo tá muito fino, cara Então aqui, ó Eu finalizo a base da espada lá embaixo E eu vou apagar, cara Vou passar uma borracha aqui nas duas, né? E vou alargar elas um pouco mais Veja só Que só alargando um pouco mais as espadas Já dá um efeito bem diferente Bem melhor no desenho, hein? Bom, então agora vamos pra terceira espada, cara Essa terceira aqui ela já é um pouco diferente Cada uma tem um aspecto diferente, né? Essa terceira aqui Ela vai parecer muito com a primeira Só que não tem a ondinha embaixo E tem um cortezinho, tá? Nessa base do cabo aqui Nessa ponta do cabo Depois eu vou descer a base da espada Vou apagar também, tá? Você vai ver No percurso eu vou apagando Vou ajeitando Porque eu decidi deixar mais grosso, né? Essas partes dos cabos Então aí eu vou ajeitar essa também Ó, essa espada aqui Ela tem um aspecto meio que pontiagudo Só que como não dá pra ver tanto, cara Eu vou fazer só uns tracinhos ali embaixo Só pra, digamos assim, disfarçar, né? Já que a gente não vê a base normal dela, tá? E no centro ela tem uma divisa também, né? E aí eu vou fazer É tipo duas linhas em cima Duas linhas um pouco mais embaixo Que é uma divisazinha que ela tem E outro detalhe que ela tem aqui É tipo um... Como se fosse cordinhas, cara Fazendo um formato de cruz, né? De X, no caso Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar todas essas cordinhas subindo, tá? No caso eu vou fazer quatro embaixo E três em cima Depois que eu desenho todas elas Pra uma direção só Aí eu volto fazendo as mesmas Pra uma direção contrária Só que aí, ó Eu não vou passando por cima Veja que eu vou deixando o espaço, né? Delas pra... Como se a primeira que eu desenhei Tivesse passando por cima Da segunda linha que eu tô desenhando, tá? Então assim eu vou conseguindo Um efeito muito legal no desenho, cara Na espada do meio Nós vamos fazer também aqui No caso três cilindros Nessa parte central E uma florzinha, cara Uma florzinha apenas com quatro pétalas, né? Um detalhe de florzinha aqui com quatro pétalas Já tá bacana demais E a parte da espada branca, né? Aquela parte da amarra normal de uma espada, né, cara? Então essa espada branca A gente vai fazer aquelas formas geométricas, né? Que vai ficar todo pontiagudo E a partir delas eu vou puxar Como se fosse linhas, né? A parte do tecido As dobras do tecido Até completar toda a espada Então aí tá as dicas certinhas Pra você fazer Como eu falei, né? Foi a parte mais difícil A gente fez o rosto aí tranquilão Mas quando chegou nas espadas, cara Muito detalhezinho pequeno, né? Mas tá bacana, hein? Deixa o seu gostei E não esquece que eu tenho Meu curso de desenho online, velho Que você vai poder aprender a desenhar comigo E vai fazer os seus próprios desenhos Por si só Com as ideias que eu tenho lá no meu curso, tá? Ele é um curso super completo Já tem mais de mil alunos E você pode ser mais um deles Eu aguardo você lá, né? Inclusive, velho Valeu! E primeiro link aí da descrição Ou no comentário fixado Bom, aqui agora é o seguinte, ó Nós vamos finalizar a base da roupa dele Agora não tem tanta coisa pra trabalhar Então aqui ele tá com a jaqueta Essa jaqueta, ele tem esse aspecto aqui Que eu sei lá o que é isso aqui, cara Mas cobre toda essa parte do corpo dele aqui Do pescoço junto com o ombro, tá? Beleza! E nas laterais aqui, agora Eu vou fazer a base primeiro Essa lateral que é mais fácil Que tá inclusive um pouco escondida pelas espadas, né? Ela tem na parte do ombro Ela tem uma barra circular Então a gente vai fazer essa barra circular nela Tem uma pequena barra circular por dentro também Mas veja só As espadas estão por cima Eu tô já desenhando Idealizando tudo por baixo Certo? Já pra ficar legal E ok Depois, no outro lado Tem o mesmo estilo De barra circular, né? Mas aí a gente já não vê muita coisa dele Então vamos fazer Só essa parte aqui Um pouco até esticado E aqui ele tem tipo Umas amarras, né? É como se fosse Um... Umas linhas Uns cordões Que seguram essas barras circulares nele Certo? Na parte das espadas A gente não vê Porque as espadas cobrem Mas desse lado aqui A gente vê Então vou fazer essas curvas aí De tecido E na camisa dele Nessa jaqueta dele Tem SSG Só que no ângulo Que a gente tá vendo Não vai dar pra ver o SSG Então vou fazer essas curvinhas Só pra representar, né? Onde vai ter um G E um dos S, tá? Aqui já vai ficar legal Pronto Beleza Aqui, né? Tendo isso feito Temos o nosso pronto aí Os Zorão, tá? Os Zorão tá massa demais Agora vamos pra Lineart Pra fazer a Lineart, cara Eu vou apagar, né? Com a borracha limpa tipos Vou passar ela Não apagar Mas deixar bem leve E eu vou usar uma canetinha Aqui na ponta 04 E depois na ponta 05 Pra poder fazer Toda a Lineart do Zoro Aqui é o contorno, né, cara? De tudo que a gente fez Agora a gente vai fazer O contornozinho dele Pra deixar Com aspecto muito legal E aí Nessa hora É quando você também Tem que corrigir algumas coisas Se você vê que precisa corrigir Se você vê que precisa Modificar alguma coisa Aproveita e já modifica Nessa parte, tá? Porque depois Não tem como modificar Beleza? Bom Parte 2 de coloração Tá no comentário fixado Pra vocês aí Eu aguardo você No próximo vídeo E não esquece De deixar um gostei, cara Afinal é o Zorão aí, né Do novo arco Egghead Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau